E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Play. E aí, players, beleza? Bem-vindos ao canal Peter Play, um canal onde tudo acontece, só falta chover dinheiro, né? Pronto, não falta mais, tá chovendo dinheiro. E aí, players, beleza? Bem-vindos ao canal Peter Play para mais um vídeo muito da hora. E nesse vídeo aqui vai chover dinheiro. Não, não tô zoando não, gente. Vai chover dinheiro mesmo. Não falei que o dinheiro é de verdade, né? Porque dinheiro tem até no brinquedo. E esse daqui é um brinquedo super legal que faz chover dinheiro de verdade, pessoal. É uma arma, né? Um lançador de dinheiro. E a sua missão nesse jogo é capturar no ar o maior número de notas de dinheiro possível em menos tempo. Tem também essas notas aqui, ó, que te dão mais chance e mais pontuação na brincadeira. É da Hasbro, Hasbro Gaming, que se chama Monopoly Cash Grab. Que quer dizer, tipo, pegar dinheiro mesmo. Bom, a caixa vem assim. Na parte de trás, nossa, uma família se divertindo com esse brinquedo. E realmente é muito divertido, é pra família toda. Mas dá até pra brincar sozinho, sabe? Desafiar assim com outro tempo. Se consegue pegar mais notas em menos tempo. Então, aqui o dinheiro tá voando. A menina tá jogando dinheiro pra sim. Tá todo mundo tentando pegar, doido tentando pegar o máximo de notas possíveis. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo também. Por que não, né? Pegadinha do céu, cheguei o dinheiro, ô beleza, né? Então agora, vamos começar. Mas tá pensando que é fácil assim, de só falar, chove o dinheiro, o dinheiro cai do céu? Não, né, galera? Tem que preparar o jogo. Então, vamos começar aqui cortando os lacres pra soltar aqui o nosso lançador de mona aí. Ele tem que tirar. Tá preso, mas em algum lugar. Ah, tá. Tem outra coisa aqui, peraí. Peraí. Pronto, acho que agora eu saquei. Nada mal, hein? Nada mal. Belo lançador. Olha aqui, eu tô com as nerfs aqui do lado, ó. Ó, belo lançador. Bom, aqui tem o gatinho, né? Aqui dentro você põe a nota e fogos trollados, gente. Olha, a nota que tá aqui é tipo... Eu acho que é uma nota dobrada. É uma nota dobrada. Eu achei que já tava aqui dentro, tipo, a dinheirada toda, ó. Minha mãe tá oco. Veio uma notinha só pra mostrar, né? Fazer a demonstração. E agora, eu acho que tem que pôr pilha em algum lugar. Calma, mas que eu tô preparado. Eu trouxe pilha. Eu trouxe pilha aqui pra gente testar. Você tem que pôr ela aqui. Deixa eu cortar essa parte, que é uma roleta. Bom, depois as instruções devem indicar de porquê que tem essa roleta aqui, né? Mas aqui tem um formato meio de notas de dinheiro. Deve ser pra pôr aqui. Ou, quem sabe, a máquina vai virar aqui. Tenta parar de adivinhar e depois vamos ler as instruções. Eu acho que é mais prático, né? Bom, aqui tem a bufunfa toda. Eita nóis! Olha só. E aqui tem uma indicação já que avisa que você tem que soltar o dinheiro. soltar assim as notinhas pra ele correr direto, direito dentro da máquina, né? Dentro do lançador. Daí aqui tá a grana puta. Olha isso, gente. Money, 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 money. Tudo nota de 100. E aqui a nota do card que indica que você ganha. Ó, hitplay, cluster, money, blaster. É, tipo, dá pra... Tem que ler, gente. Cada um tem uma indicação diferente. Tchau, two players... É, cada um tem uma indicação diferente. Muito da hora. Muito maneiro. E agora tá aqui. O manual de instruções. Isso. Agora isso é importante, pessoal. Agora isso é importante. O manual de instruções. Você aprende como jogar. Aprende como colocar as pilhas. E aqui tem todas as instruções. Agora eu vou preparar, então, a minha máquina aqui pra alançar dinheiro. Daí a gente vai começar a brincadeira. Galera, presta atenção. Presta atenção que agora eu vou realizar um sonho. Porque quem aí nunca desejou fazer chover dinheiro, né? Nem que seja pra comprar um picolé ali na esquina. Mas, ó, chover dinheiro é agora. Ó, vamos ver. Vamos ver se vai funcionar. Ó, ó, ó. Agora a brincadeira é pra valer. Vamos ver quanto de nota eu vou conseguir pegar, hein? Dois, três, dois, dois, dois. Ué, tá aberto hoje. Vou ficar esperando assim, ó. Acabou? Acabou? Eu deixei que eu vou passar. Não, não, não. Vamos ver. Vamos ver quanto eu vou seguir aqui, ó. Tá. Eu quero mais uma no finalzinho. Galera, o seguinte. Tem dinheiro por todo lugar. Mas o que ficou na minha mão foi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Dá pra dar uma voltinha no shopping, não dá? Dá, dá pra dar uma voltinha no shopping. Mas aí que tá a brincadeira, gente. Quem pegar mais, vence. E também tem umas cartas com algumas ações. Quer multiplicar com seu dinheiro, faz o seu dinheiro ficar maior. E eu quero ver quem é capaz de pegar mais de 700. Se você conseguir em marketing, eu quero saber. Porque eu acho que eu fui bem. Tô cheio da ideia. Então, galera. Esse foi o vídeo pra mostrar pra vocês esse jogo muito legal que se chama Cash & Grab. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu... É muito dinheiro. É bandido. Já deixa o seu like e escreva aqui embaixo no comentário. Você também pode sugerir algum novo vídeo pra eu fazer aqui no canal. Pode ser gameplay, pode ser review de brinquedo. Você sabe que tem muito brinquedo aqui. Vai ser super legal fazer a sua sugestão. Não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Petro. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por Querida Criança.